Por que Lúcifer foi expulso do céu? Lúcifer já foi um dos arcanjos mais poderosos do céu E nesse vídeo você vai saber exatamente o porquê ele foi expulso do céu Eu sou Wanderson Silva do canal Você Pergunta De acordo com o capítulo 1 do livro de Gênesis No segundo dia da criação, depois de já ter feito o dia e a noite Deus criou o céu Alguns estudiosos dizem que nesse mesmo dia foram criados anjos E entre eles havia um que impressionava por sua beleza e seu poder E esse querubim era chamado por muitas pessoas de Lúcifer Apesar de não encontrarmos esse nome nas escrituras sagradas O seu significado é anjo de luz ou estrela do amanhã É escrito no livro do profeta Isaías 14,12 E por mais que essa história seja bastante conhecida Inclusive entre os não cristãos Muitos não sabem como aquele anjo de luz que era tão especial Caiu e se tornou Satanás E é sobre isso que vou explicar hoje A história da queda de Satanás é contada em dois capítulos do Antigo Testamento Ezequiel 28 e Isaías 14 Ele era um anjo poderoso e cheio de sabedoria E talvez tenha sido o ser mais belo e esplêndido criado por Deus Esse pode ter sido um motivo de grande honra para esse anjo Mas ele não se contentou com tudo que tinha ao lado do Senhor E deixou que sua beleza e sua alta posição na hierarquia celeste Subisse à cabeça A Bíblia nos mostra em Ezequiel capítulo 28 Que Satanás permaneceu perfeito em seu caminho Até que a iniquidade foi encontrada nele Veja o que está escrito Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor Por isso eu atirei a terra Fiz de você um espetáculo para os reis Ezequiel 28, 17 Por causa do seu orgulho Lúcifer decidiu que queria construir seu trono acima de Deus E convenceu cerca de um terço dos anjos a apoiá-lo Em Apocalipse 12, 4 diz Houve então uma batalha no céu E os anjos que permaneceram ao lado do Senhor Derrotaram os que se rebelaram E você pode estar se perguntando Como essa batalha no céu ocorreu? Podemos encontrar a resposta no capítulo 12 do livro de Apocalipse Que além de falar das coisas que acontecerão no fim dos tempos Também traz muitas informações sobre fatos que ocorreram muito antes do Senhor criar o homem Em Apocalipse 12, 7, 9 O apóstolo João teve a seguinte visão dessa batalha Houve então uma guerra no céu Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão E o dragão e seus anjos revidaram Mas estes não foram suficientemente fortes E assim perderam seu lugar no céu O grande dragão foi lançado fora E ele é a antiga serpente chamada de diabo ou Satanás Que engana o mundo todo Ele e seus anjos foram lançados à terra Como vimos, Satanás se transformou em um dragão Para atacar o exército do Senhor Porém, isso não foi suficiente E ele e seus aliados foram derrotados E como consequência disso Foram expulsos do céu e lançados à terra Os anjos se transformaram em demônios E Lúcifer em Satanás O príncipe das trevas A desobediência desse anjo Representou o verdadeiro início do pecado no universo E ele então jurou vingança Prometendo destruir a raça humana Que havia sido criada A imagem e semelhança do Senhor Bom, depois da rebelião Satanás e seus demônios Decidiram fazer de tudo Para tentar frustrar os planos de Deus E você, gostou do vídeo? Bom, se gostou Deixe o like no vídeo aí Se você ficou até o final Quer dizer que você gostou do vídeo Realmente Então, aproveita Já que você não é inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho também Para você ficar por dentro de tudo De todos os vídeos que saem aqui no canal Bom, eu vou ficando por aqui Então, fui!